Convidamos para suas palavras o diretor do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, o professor Antônio Carlos Soares Martins. Boa noite. Parabenizar vocês por direcerem esse curso, dar as boas-vindas também ao nosso Instituto e parabenizar o Campo de Martina por essa iniciativa. Nós que trabalhamos com a educação à distância no Instituto, desde o início desse projeto, e que levamos com os programas de fomento governamental para mais de 130, 140 municípios da região, nós sempre acreditamos nesse momento em que a gente pudesse começar a ter uma ação com a própria equipe da instituição engajada, com os professores, uma oferta própria da instituição, de uma forma mais duradoura, digamos assim. Nós temos os programas governamentais, eles são fundamentais e sem eles a gente não teria conseguido avançar, o que avançamos nessa região inteira de abrangência do Instituto, chegando a ter mais de 30 mil alunos matriculados nesse período todo. Sem um programa de fomento, um programa específico como o Regitec, o Planatec, o Investado Aberto do Brasil, a gente não conseguiria chegar. Mas como o programa de fomento governamental, ele tem a característica de ser pontual, temporário, com uma plataforma de governo, com mudanças de governo, os programas alternam, em momentos de maior investimento, e essa iniciativa própria da instituição é algo que surge como uma proposta sólida, que a instituição tem o domínio da oferta como algo constante, contínuo, e nós acreditamos muito na educação à distância como uma forma de ampliar o acesso, de atender aquelas pessoas que não estão adequadamente atendidas pelos cursos presenciais, seja pelo quantitativo de vargas ou pelo próprio perfil das pessoas que às vezes trabalham, tem outros companhias, tem uma dificuldade de sair, e estar todos os dias dentro da instituição. Então nós entendemos que essa é uma modalidade que na época, por sua natureza, é inclusiva. Ela tende a ampliar o acesso e atender aquelas pessoas que às vezes precisam de um formato com maior flexibilidade. E a gente já teve um momento no país de uma certa desconfiança, se o programa se era efetivo, se não. É uma tentativa até de fazer comparações entre o presencial e a distância. Eu mesmo já caí nessa tentativa lá para os anos 2000, quando comecei a pesquisar ali e tentar fazer comparações, depois vimos que é uma grande bobagem você tentar comparar. É como você comparar metodologias diferentes, comparar se o noturno, ou então se você vai usar um data show, se não vai, se vai usar um quad de giz ou não. Isso é uma grande bobagem você fazer comparações, porque cada um tem um propósito que muda aí, é metodologia e tecnologia utilizada. Cada um com um propósito e já está mais do que provado a eficácia, a eficiência. Obviamente há suas diferenças e o aluno da EAD precisa assumir o protagonismo do processo, assumir a condução do seu percurso formativo, porque diferentemente de um curso presencial que você sai da sua casa e vem todos os dias, você precisa organizar o seu tempo e ele está nas suas mãos, esse domínio, essa organização, essa trajetória. E é muito mais fácil de você postergar, procrastinar as atividades, porque você não está lá todo dia, alguém te cobrando, embora tenha as cobranças online, no ambiente virtual, mas você planejou estudar hoje em casa, chegou alguém, surgiu um outro compromisso, então depende muito de vocês, deixar essa mensagem para vocês lá, organizem, programem, dediquem ao curso, porque você tem uma equipe da instituição, uma equipe de professores, a equipe que trabalha nos cursos presenciais envolvidos, isso para a gente é uma experiência que nos alegra muito, ver a instituição iniciando, e parabenizar mais uma vez o Campo de Amandina por essa iniciativa, a gente está lá à disposição para dar todo o apoio no que for necessário em termos de infraestrutura, recursos, mas vocês estão bem servidos, com a equipe envolvida aqui, parabéns a vocês, tenham um ótimo curso, tenho certeza que vão ter sucesso, parabéns.